Olá, somos os professores do Instituto Dachê, sou o professor Cássio e a professora Bianca e estamos fazendo vídeos curtos, de um minuto. Então, tem uma dúvida aqui, é do Robson Outlook. Estou muito a fim de aprender a tocar violino, porém vejo que o pessoal começa com 5 a 7 anos de idade. Com 17 anos, será que estou velho demais? Eu lembro que ele comentou no vídeo ainda que ele está começando, ele está estudando bastante, ele estuda 3 horas, 2 horas por dia e tudo, ele detalhou, a gente deu uma resumida na pergunta dele. Mas sim, isso na verdade, quem determina é a própria pessoa, depende de você. Se você está determinado a fazer qualquer coisa na sua vida bem, você precisa dedicar um tempo, você precisa ter uma boa base, ter um professor te orientando, as orientações corretas. Mas é 50%, você é 50% boas instruções, né? Então, depende disso para você conseguir seguir. Então, às vezes você pode sentir mais dificuldade em alguma coisa ou outra, então dê mais tempo a esses problemas que você tiver. Mas, com certeza, a idade não vai te impedir de aprender bem e realmente tocar bem, se é esse o seu objetivo. Obrigado e até a próxima!